Fala galera, hoje vou mostrar para vocês uma novidade da Seven Drivers Auto-Falantes, o FH300S. O modelo conta com um valor em RMS de 150 nominal e 300 musical, estando disponível em versões de bobina simples 4 ou 8 ohms, sendo vendido em pares. É montado em uma carcaça de chapa de aço pintada na cor branca, proporcionando um design diferente ao produto. Seu conjunto mecânico é composto por um cone de celulose extremamente leve, borda de tecido de onda dupla, guarnição em espuma e engates soldáveis. A tradicional calota deu espaço ao plugue Q-Fase, que facilita a saída do ar quente gerado pela bobina, além de seu design contribuir para melhor desempenho nas frequências altas. Outro fator importante para melhorar os agudos é o pequeno cone central, que funciona como um difusor radial, diminuindo a necessidade de um mini tweeter no projeto. Sua bobina é de 1,5 polegada e é composta por forma de képtons, enrolamento de fio redondo de alumínio revestido com cobre. Seu conjunto magnético é composto por imãs simples e possui peças usinadas com alta precisão. Podemos destacar em suas especificações técnicas a sensibilidade de 93 decibéis, frequência de ressonância de 105 Hz e a ampla faixa de resposta de 90 a 18 kHz. A Seven Driver também disponibilizou opções de caixa e o gráfico de curva de resposta do FH300S. Com estas características, o modelo pode ser aplicado em diversos tipos de sistemas, podendo substituir, com boa qualidade musical, drivers e tweeters, como em colunas de voz em projetos profissionais ou em projetos automotivos, como as caixas Trio, caixas Bob Esponja e até mesmo sendo instalado nas portas dos veículos, dependendo do espaço disponível. Para mais informações, acesse nosso site www.somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho